Eu sou da Ilha Terceira, Açores. Nós somos isto a aposta, Nossos sabores, Todo vaso e todo gosto. Temos festa, noite e dia, Vem ver a nossa alegria. Temos festa, noite e dia, Vem ver a nossa alegria. Quem afina o meu vocal, Como são as nossas ilhas, Quem foi amor na tradição, Destas nove maravilhas, Quem foi amor na tradição, Destas nove maravilhas. A gente está em uma cabezita, De todos, Na primavera, Vem ver os nossos lindos bolos. Dei a euforia do brão, Com a corada emoção. Dei a euforia do brão, Com a corada emoção. Doas veias vão chegar, Vem visitar os Açores, Natureza de cantar, Paisagem com lindas flores. Natureza de cantar, Paisagem com lindas flores. Vem aos Açores, A nossa vez está aposta, Com os seus sabores. Só de vez e tudo não está, temos festa, noite e dia, vai vir a nossa alegria. Temos festa, noite e dia, vai vir a nossa alegria. Está bonito! Temos festa, noite e dia, vai vir a nossa alegria. A gente espera, pela vez e tudo a todos, na primavera, vem os nossos lindos povos. Na euforia do grão, com a torada emoção. Na euforia do grão, com a torada emoção. Na euforia do grão, com a torada emoção.